Mas então, desde muitos dados da crise do sistema político, ficou claro, a população estava absolutamente exausta do sistema político. Não podia mais ver tucanos e tampouco podia ver petistas. E pegou, para expressar o seu descontentamento nas eleições, uma figura ultra degradada que tinha, aparentemente, uma virtude. Qual era? Dada a sua marginalidade completa, não era alguém visível do sistema político. Embora com quase 30 anos participando daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, pôde aparecer à luz pública como alguém que estava contra tudo isso que está aí. A massa votou bem. Olha que loucura que eu estou dizendo aqui. A massa olhou e falou assim, quem é que pode liquidar com esse sistema? E dado o grau de alienação e despolitização da sociedade brasileira, que não é responsabilidade do povo, que é responsabilidade dos tucanos, que é responsabilidade dos petistas, que é responsabilidade das igrejas, que é responsabilidade dos acadêmicos, não culpe o povo. Para nada. Não culpe o povo. Não. Essa condição de alienação posta socialmente, construída socialmente pelo sistema político, naquelas condições o povo identificou alguém que poderia dar um rotundudão para o sistema político. E, portanto, votou massivamente num sujeito, que era o único candidato que aparecia contra o sistema. Observem os discursos agora, com mais calma, vejam os poucos programas de televisão que ele participou, discurso anterior, etc., que vocês vão identificar isso. É claro, o fato dele não ter ido para os debates em função da facada ajuda, um monte de coisas ajuda. Mas o essencial não era isso. O essencial é que a opinião pública, a massa, estava exausta do sistema político. E ainda está. A grande ilusão de Bolsonaro é que Bolsonaro pensa, tal como Lula, que se ele chegasse à presidência da República, ele poderia restaurar as virtudes da República. Bolsonaro acreditaria nisso. Que ele chegaria ali, começaria a atuar no outro diapasão, e o sistema político quase que se regeneraria. As virtudes da República apareceriam. E agora vejam como é que ele está. Ele está toda hora atacando o Supremo Tribunal Federal, que evidentemente não merece nenhuma confiança. Ele está atacando o tempo inteiro o Congresso Nacional, que evidentemente segue sendo um covil de ladrões, a despeito da renovação de 65%. Ele segue atacando a mídia, dizendo que a mídia mente, e a mídia mente. E ele está atacando a rede... Tem político que ataca a Rede Globo? Só tinha um, que era o Brizola. Agora tem esse segundo. E ele ataca. Ele está atacando. Mas ele supõe que ele chega lá e ia melhorar todas as coisas. Na economia, na cultura, nas práticas políticas, etc. E abre os jornais dessa semana. O que tem os jornais dessa semana? Discutindo como é que o Congresso vai aprovar 3 bilhões para o fundo partidário. E como é que foi a aprovação da reforma da violência? O oficial comprovou a falcatrua, toma lá, dá cá, compra, etc. E a família do presidente? O cheque na conta da primeira-dama? E o Flávio Bolsonaro acusado das milícias e com tudo quanto é tipo de falcatrua no Rio de Janeiro que a imprensa não consegue ocultar? De tal maneira que o sistema político continua exibindo sua podridão. Do outro lado, tem gente como o Lula ou como o Ciro Gomes também, que acha que se eles estiverem na presidência da República, eles conseguem eliminar a política neoliberal, fazer uma política social, voltar, como diz o Ciro Gomes e o Lula, a pacificar a sociedade brasileira, conversar com o Congresso, conversar com o Parlamento, respeitar as instituições, etc. E eles estão ocultando, tal como o Bolsonaro é algo essencial. A República está completamente apodrecida. O sistema de acumulação está exigindo um novo regime político. E o novo regime político já está em construção. Por mais que a mídia oculte, que os partidos não discutem, eu vou dar aqui os dados concretos desse processo. Esse é o ponto relevante. O sistema político brasileiro colapsou. Colapsou por quê? Porque nós entramos numa fase do desenvolvimento capitalista, que é aquilo que estamos chamando de desenvolvimento capitalista rentístico. Que é ultra-predatório. E que naturalmente não pode funcionar num regime pleno de liberdades políticas.